No episódio anterior Acho que agora os anéis estão com o preto Quero que eu tenho que levar isso mais rápido que a pressa lá pra pintar Versão Brasileira Herbert Isch Você chegou ao seu destino Negresco 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 E que amor, irmãozinho Que isso, Negresco? Tá maluco do espaço, viado? Aprendi com squash, pô Então, faz o seguinte Não faz igual squash, não Não some do nada, não E me dá as paradas logo Que parada? Que parada? A parada, poxa A parada que eu falei pra você Qual foi as paradas? Pô, Negresco Como assim tem que me dar as paradas, cara? Aqui, ó As paradas, ó Ah, tá As paradas, pô Que parada que você tá falando? As paradas Faz o seguinte, Negresco Me mostra as paradas Pra eu saber se as paradas Que você tá falando São as mesmas paradas Que eu tô falando também Peguei Peraí que tem mais Ô, Negresco, olha só Eu não gosto de ser bagulho de droga não, Negresco Eu faço assim pra droga Não gosto de ser droga não Ih, caraca Isso aí nem é droga não, hein, pitai? Isso aí só é o bagulho dos anel Que tu pediu, não é? Isso aí são os anéis Sim, sim, eu pedi Pedi os anéis São os anéis Tá tudo aí, ó Dentro da caixa dos fósforos Os anéis Os anéis Os anéis são aqui Os anéis Do poder Estão aqui E são todos lindinhos Meus anéis Meus anéis lindinhos Os anéis do poder Lindinhos Estão aqui Todos lindinhos Meus anéis Meus anéis Meus anéis Meus anéis Você não vai falar nada não, Negresco? Não, tô de boa, Pitai Tá de boa? Mas você deveria falar Porque eu agora me revelei um vilão Fui ligado Negresco, você sabe o que é vilão? Hum, óbvio que eu sei, óbvio Vilão é uma vila grande Porque daí ele fazia o que sou burro Não, eu sou a anta magrinha Não é isso não, cara O vilão é uma pessoa ruim Uma pessoa má, entendeu? Tipo eu, eu sou mal Tu não vai falar nada mesmo não, cara Eu esperei a semana inteira Me preparei Pra esse momento Pra você chegar e não falar nada Tô de boa, vilão Calma, calma, calma Não é por causa Não é por causa do sujeito burro Que eu vou estragar as minhas falas de super vilão Fica calmo Que agora eu vou revelar O meu plano maquiavélico Você sabe o que vai acontecer, Negresco, agora? Hum, claro que eu sei Mas como? Pegar aquele vira-lata dog Porra, que eu tô cheio de fome Não, eu sou a anta idética Eu vou usar o poder dos anéis Pra pegar e ressuscitar os quests Pô, tô ligado já no bagulho Não Cala a boca e me ouve Eu te usei, Negresco Eu te usei Pra conseguir pegar Os anéis Daquele maconheiro maluco Pra eu Me tornar o ser mais poderoso do universo Sabe pra que, Negresco? Pra conseguir abrir lojas de algodão doce Em todos os planetas Sem burocracia E sem impostos Inclusive em Marte Que é proibido Ah, tô ligado agora, né? Agora tu quer virar vilão no bagulho, né? Pô, Negresco Não acredito que agora que Eu não fiz a minha risada maquiavélica Você se liga e dá a fala certa Mas tudo bem Eu vou me revelar agora mesmo Eu sou A ruptura do buraco novo A criatura perfeita da madrugada O príncipe dos perdidos O apocalipse em forma de pujão Diretamente do planeta H1N1 para o mundo Eu vos apresento a minha verdadeira forma Valmir Valmir Tanto nome legal pra escolher Escolhe Valmir Valmir é o nome do meu vizinho Valmir Eu vou te pedir Entendi É, esse bagulho é mesmo Seria mais interessante na verdade Se você chamasse o Oreo aqui, né? Pô, meu óculos quebrou, mano Tá lá no conserto Nossa, que droga, hein? Mas não muda de assunto não Sou tanto, mas nem burro Quero saber cadê os anel, pô Ou você é obrigado a te arrebentar Nos cinco minutinhos Você poderia até fazer cinco minutinhos comigo Se você pudesse mexer, né? Eu fiz jiu-jitsu Eu vou te dar logo Caraca, o que aconteceu com a minha carcaça? Ai, sintonizador paralisador XXT 2015 Comprado na LX Escondido no controle da net Eu implantei um chip em você Naquele dia que O seu pai me pediu pra te sequestrar Eu sabia que isso ia servir pra alguma coisa E olha lá qual foi Ah, fica quietinho, fica Bom Agora que não tem mais nada para me pedir Peraí que vem um papel de bala Agora que não tem mais nada para me pedir Eu vou continuar com o meu plano Você chegou ao seu destino Ah, então parece que tu contou o tempo antes da vitória, né meu cumpadi Continua Música 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 Música